Quando escutamos pela primeira vez sobre a existência da Trupe Fantasma, foi pelas palavras de Kurapika, cujo povo havia sido massacrado por eles. Mais tarde, eles serviram como os principais antagonistas do arco de York New, onde Gon fica furioso com a maneira em como os membros da Trupe cuidavam uns dos outros, mas não tinham piedade de mais ninguém de fora. Embora o amor e a natureza lúdica da Trupe Fantasma os tornassem queridos por grande parte dos fãs, a maioria ainda concorda com Gon. Só que agora, finalmente, sabemos a verdade sobre a razão da existência da Trupe Fantasma. Eles não são simples bandidos, eles são um efeito colateral do mundo que os cerca. Quer saber a origem da Trupe Fantasma? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Wandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal. A origem da Trupe Fantasma. Eu sou um apaixonado por entrelinhas e tenho muita vontade, inclusive, de abordar os animes aqui do canal a partir desse ponto de vista. Porque adentramos em camadas mais profundas e às vezes ocultas. Hunter x Hunter é o tipo de série que você pode assistir por puro entretenimento e curtir as aventuras de Gon e Kiru apenas pra se divertir. Mas também você pode achar coisas mais profundas e escondidas, como o fato do que é ser um humano com potencial ilimitado tanto para o bem quanto para o mal. E a Trupe Fantasma é sem dúvidas alguém que anda nessa linha tênue. São vilões? São malvados? Mas por quê? Qual a origem? O que levou a eles serem dessa forma? Porque afinal, ninguém nasce vilão. E a origem foi finalmente revelada no mangá e eu queria trazer pra vocês aqui esse ponto de vista maravilhoso de como eles são um efeito colateral desse mundo. Então, curte o vídeo na boa aí se você é louco no canal. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é um Hunter aqui nível Jim Freaks... Jim é complicado, né? Deixa o dedão no like pra dar força com esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre a origem da Trupe Fantasma. Então, vamos lá, meus amigos. Creio que pra abordar a origem da Trupe, temos que falar de Curoro Lucifer, que nasceu no dia 15 de novembro em um lugar chamado Cidade Meteora. Um lugar onde tudo que não tem valor pra alguém é jogado lá, incluindo até mesmo pessoas. Aqui vivem as palhas, pessoas invisíveis para o mundo, verdadeiros fantasmas. Quando crianças, os futuros membros da Trupe eram amigos em constante desacordo. Sempre brigando pelos pequenos tesouros recolhidos nas enormes pilhas de lixo que a Cidade Meteora recebia. Mas um dia, um jovem Curoro acaba descobrindo uma fita de vídeo com episódios de um popular programa de TV chamado The Might Sweeping Power Cleaners. Uma homenagem, claro, e referência aos Power Rangers e outros tokusatsus. E com isso, ele bola um plano de usar esta fita pra trazer alegria e entretenimento aos filhos da Cidade Meteora. E a exibição começa e a multidão está bem animada pra ver os Power Cleaners, os heróis que aparecem nessa fita achada no lixão. E as crianças ficam extasiadas ao notarem que da tela saem não somente as imagens, mas elas vêm com o idioma da Cidade Meteora, o que era diferente do mundo em si. E eles reconhecem as vozes de Curoro e Paco Noda que decidiram dublar aquilo pras crianças conseguirem assistir o programa. E pela primeira vez em tempos, aquelas crianças viam o que era diversão. Shownark e Franklin, jovens, também percebem que são as vozes de Curoro na dublagem daquela fita e notam o que acabava de acontecer ali. Mas o Curoro tenta dar muito mais crédito às garotas que estão participando com ele, dizendo que todos eles treinaram juntos pra conseguir dublar aquela fita. Mas Paco Noda insiste que Curoro é a verdadeira estrela dessa dublagem, dizendo o quão impressionante ele é em como consegue alternar e fazer diferentes vozes pra grande parte dos personagens daquela fita achada num lixão. A exibição da fita teve que ser interrompida no meio porque a fita de voz acabou ficando emaranhada. E o Curoro pede então ao ancião da Cidade Meteoro que lhe empreste um microfone. E em resposta às reclamações de Uvogin, Curoro parece se desculpar com ele e com todas as crianças que lá assistiam falando então nas vozes do personagem dessa série. Curoro fez a voz de todos os personagens masculinos daquela fita e isso tem um efeito de surpresa em todos na plateia que ainda não tinham notado de quem era a voz na dublagem. E em seguida ele faz uma contagem regressiva com o público enquanto retorna o filme. Desta vez com uma dublagem ao vivo dele, Paco Noda, Sheila e Sarasa, amigos da Cidade Meteoro. E quando ele chega no grande vilão, Grafite Negro, a performance de Curoro como o monstro é particularmente impressionante causando arrepios na espinha de todos os jovens ali presentes. E a exibição termina com diversos aplausos estrondosos do público. Então notem o seguinte aqui, os membros da trupe quando jovens eram apenas crianças que iam no lixão pegar alguns tesouros e Curoro achou esta fita que ele acabou mais tarde dublando. Ele conseguiu aprender a língua que estava ali e dublar para as crianças fazendo uma verdadeira apresentação. E ele era muito bom como artista, ele conseguia dar diversos tipos de voz. E por conta desse nível de interpretação que ele conseguiu trazer naquele pequeno palco isto mais tarde acabou se tornando o que conhecemos como o seu Hatsu, o Segredo do Bandido. Onde ele consegue também interpretar todas as habilidades Nen roubadas. E é nesse ponto que o Curoro inclusive despertou o seu Nen sozinho mostrando porque ele é um verdadeiro prodígio. Você pode ver sua aura emanando nos pontos que ele imita o vilão e atingindo a todos que não tinham ideia do que era isso. E apenas assumiram ser a potência da voz de Curoro, mas na verdade era a pressão do seu Nen. A mesma aura que vemos o Hisoko utilizando com o Gon e o Kirua lá na Arena Celestial. As habilidades de personificação do Curoro e toda a sua habilidade Nen acabam sendo uma combinação perfeita. E por isso ele está literalmente dominando todas as habilidades roubadas. Porque ele tem esse dom magnífico de interpretar qualquer coisa. Seja na voz para entretenimento ou nas habilidades roubadas. E após a apresentação do grupo, eles se reúnem com o Voguin que pede então para dar voz ao monstro nos episódios restantes da fita. E todo o resto da trupe acaba se unindo também. E eles querem participar. Nobunaga se oferece para ser o Power Verde. Feitan, o Amarelo. Finks, o Azul. Shownar que quer ser o Roxo, o Rosa mais o Professor Gênio. O Franklin quer ser o Grande Rei Demônio. Matt odeia ser escalada para adubar a princesa. Então ela pede para adublar qualquer vilão. O grupo está formado. Isto acaba por unir as outras crianças que se juntam a Curoro em um esforço. Voguin, Obunaga, Finks, Bakunoda, Feitan, Franklin, Shownarque e Matt. Duas outras garotas acabam fazendo parte do grupo inicial. Que são Sheila e Sarasa. E todos começam a ajudar Curoro a adublar esses episódios dos Power Cleaners. Que estão em uma língua estrangeira. Mas o Curoro, como era um prodígio desde cedo. Ele conseguiu decifrar toda a língua. E traduz tudo fazendo um texto para que possa ser dublado. E como agora eles estavam unidos para um bem maior. E não mais disputando os lixos da Cidade Meteoro. Eles decidem escolher qual seria o melhor nome para o grupo. Bakunoda sugere que eles devem se autodominar Trupe. Porque são essencialmente uma companhia de atores. Que passam os dias praticando e ensaiando. O que um dia se tornou a aranha. Começou na verdade como uma verdadeira trupe de atores. Quando perguntado por que está tão animado com o que a trupe vai fazer a seguir. O Voguin diz que acabou encontrando o que ele realmente desejava. E quando o Curoro pergunta a ele o que é. O Voguin responde que quer ser o vilão número um do mundo. Mas não esse tipo de vilão que você imagina. Ele se refere na verdade as muitas peças que ele vai representar com o Curoro. E todo o resto da trupe. Curoro fica preocupado que Sarasa parece ter ido para casa sozinha. Embora Sonark garanta que ela está bem. Porque ela mora bem perto de onde eles ensaiavam. Vemos então Sarasa caminhando em meio a uma selva de lixo industrial. Animada por finalmente ter encontrado um grande depósito de fitas de vídeo. Que ela acha que podem conter novos episódios dos Power Cleaners. Perto dali figuras suspeitas em um carro rondam pela área. Sequestrando as pessoas invisíveis da Cidade Meteoro. Sua cota já havia sido batida. E agora eles só queriam alguém para se soltar e curtir de maneira selvagem. Uma boa caçada. Na Cidade Meteoro no outro dia Curoro e seus amigos planejam fazer uma nova dublagem. do programa no Teatro Improvisado da Cidade Meteoro para todas as crianças. No entanto houve um atraso na apresentação. E o Curoro rapidamente se desculpa a todo o público. E mais tarde ele acaba anunciando que a apresentação havia sido cancelada. Porque Sarasa, uma das vozes mais importantes, estava desaparecida desde o dia anterior. Curoro e o Voguin rapidamente saíram da igreja para procurá-la. Esperando que ela estivesse ainda vasculhando as pilhas de lixo. Mas a realidade foi outra. A dupla acabou encontrando o corpo de Sarasa. Desmembrado e enfiado dentro de um saco. Curoro, o Voguin e todos os outros membros da trupe ficaram em silêncio. Chocados quando descobriram que ali era Sarasa. E junto do corpo havia um bilhete ao qual Curoro leu e guardou para si. Jurando que nunca diria a ninguém o que estava escrito. A inocência de Curoro foi destruída quando ele leu aquele bilhete. E sua amiga foi roubada deles. Então tenho certeza que você consegue adivinhar o que os sequestradores da noite anterior fizeram com a sua vítima antes de matá-la. E o bilhete que Curoro leu, muito possivelmente, tinha uma descrição bem mais detalhada e completa do que realmente aconteceu com Sarasa. Algo que Curoro não queria que fosse conhecido pelo bem da dignidade de Sarasa. E as crianças então se despedem da sua amiga. Dando-lhe um enterro digno. E todo esse evento brutal quebrou os jovens por dentro. E o sentimento deles serem uma trupe de atores e viajar pelo mundo interpretando personagens foi substituído pelo sentimento de vingança. Curoro deduziu que os criminosos que mataram Sarasa devem ter gravado uma fita com o que fizeram. E querem encontrar quem possui esse capítulo negro da cidade meteoro. Sheila deixa o grupo por não concordar com o que eles estavam planejando e os membros finais da trupe se posicionam. O Voguin nomeou Curoro para liderá-los e o líder pede-lhe que eles esperem 3 anos. Durante os quais ele vai reunir fundos necessários para levar a cabo o seu plano. Que consiste na criação de um site que reúne criminosos. E assim ele conseguiria achar quem realmente eles procuravam. Quem gravou a fita do assassinato de Sarasa. E eles fariam isso para garantir que o que aconteceu com Sarasa, sua amiga, nunca mais se repita na cidade meteoro. Mas para isso muita gente deve morrer. E assim eles renasceram como uma aranha. Cerca de 3 anos depois, com cerca de 14 anos, Curoro funda a trupe fantasma. Percebam que a fundação da trupe fantasma aqui está muito ligada ao assassinato da Sarasa. Por esses caçadores que ali pegavam vítimas e desapareciam com elas. Já que ninguém procura pelas pessoas da cidade meteoro. A não ser as próprias pessoas de lá. Mas também é uma referência direta ao capítulo negro de Yu Yu Hakusho. Uma fita que continha todos os males da humanidade. E que acabou enlouquecendo o detetive espiritual antes de Yusuke. Sensui. Aqui temos Curoro mais uma vez na busca por esse capítulo negro. Ele quer saber quem mandou gravar a fita da morte de Sarasa. E com isso se vingar. A trupe deixou de ser um bando de atores para ser um bando de bandidos. Tudo para proteger a cidade meteoro. Aceitamos o que quiser. Mas não tire nada de nós. É muito legal que as próprias ações da trupe fantasma são obviamente terríveis. Imorais. Mas o mesmo pode ser dito de ações tomadas por quase todos os grandes heróis dessa série. Hunter x Hunter se passa em um mundo sombrio. Governado pela moralidade cinzenta. Ao longo da série. Gon deixa de ser completamente indiferente aos homens que morrem ao seu redor. No arco do exame Hunter. Inclusive chega em um ponto de ameaçar matar Komugi. Que era uma inocente. Por conta dos seus próprios motivos egoístas lá no arco que era. Kirua é um ex-assassino cujo o trauma dele não é baseado no ato de matar. Kurapika passou a maior parte da série servindo a máfia e tem um desejo de vingança. Leório virou um caçador simplesmente porque ele queria ganhar dinheiro. A trupe fantasma não é vilã. Eles são apenas pessoas más lutando pelo que é importante para eles. Como a maioria dos outros personagens dessa série. E o arco que mais ilustra o que Hunter x Hunter realmente aborda. É o arco das formigas quimeras. Famoso por ser uma dolorosa desconstrução dos tropos shonen. Pois paralelamente a transformação Degon em um monstro total. Passando a Meruem e a descoberta da sua própria humanidade pelos guardas reais. Temos o malvado rei formiga quimera mudando e decidindo que ele quer criar um mundo melhor para todos. Mas acaba sendo esmagado pelo poder do líder da associação dos caçadores. Isaac Netero que morre mostrando o potencial infinito da humanidade para a malícia. E através da história de fundo da trupe fantasma, toda a sua origem. Os temas centrais de Hunter x Hunter eles são mais solidificados. A humanidade e as instituições que ela opera para manter o mundo funcionando. São más e corruptas em sua essência no mundo de Hunter x Hunter. E a coisa mais heróica que alguém pode fazer é lutar pelo seu próprio povo. Que eles tanto amam. Os oprimidos que não conseguem se proteger como a cidade meteoro. Em um mundo gentil e justo, a trupe poderia ter se tornado um grupo muito famoso e querido de artistas. Exatamente como eles sonharam. Sem nunca derramar uma gota de sangue. Mas com o tratamento dado pela sociedade, a cidade meteoro. Usando apenas como um descarte. Isso nunca iria acontecer. A existência da trupe fantasma é quase como uma força da própria natureza desse mundo. É uma calamidade humana. E se torna inevitável. Muito legal né galera, a origem da trupe fantasma. Ninguém nasce vilão né. Ainda tem muito mistério que cerca a trupe fantasma. Como o massacre do clã curta. Que ainda não foi muito explorado. E pode acabar sendo o que não esperávamos. Talvez a trupe nem tenha muito a ver com o massacre em si. Mas é de veras curioso em como eles apenas queriam ser atores. E viajaram o mundo como uma trupe de artista. E acabaram virando uma trupe de bandidos. Jurando proteger. Eles não são vingativos. Mas eles querem achar quem fez aquilo. E garantir que nunca mais aconteça nada na cidade meteoro. Legal né. Gostou do vídeo? Quer mais vídeo assim? Então deixa o like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Música 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 Amém.